Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fátima Borges do ateliê Fátima Borges Artesanatos e nessa videoaula eu irei ensinar essa linda suculenta espinhosa. Eu irei, pessoal, fazer a montagem dela como uma flor, que também podemos, com frisador termoplástico, montarmos outras flores também. Podemos também usar suculenta espinhosas, como também no vaso de vidro, com areia, com pedrarias, com checho, que chamamos de checho, pelo menos aqui na minha região em Recife, chamamos de checho, aquelas pedrinhas branquinhas. Podemos também decorar com outras pedrarias. Então, nessa videoaula eu irei ensinar a como usar ela também como flor, que fica linda. Observem. Olha como fica linda, como flor, o galho. Ok? Então, vamos lá a nossa videoaula. Iremos usar os seguintes fisadores termoplásticos. O da Cépala G e da Suculenta Espinhosa. São os dois frisadores termoplásticos que iremos usar. Então, o que é que nós iremos fazer, pessoal? Eu irei usar o EVA, essa cor aqui que eu achei linda, certo? Então, à medida, o que eu irei usar desse daqui, eu irei usar a medida aqui, ó, a parte da base do frisador termoplástico. Então, eu irei cortar aqui, ó, dois dedinhos a mais, porque como vai para, eu vou usar o grill, aí, lógico, tanto na sanduicheira como no grill, ele encolhe um pouco o EVA, né? Então, no caso, eu irei, ó, riscar com o palito de churrasco aqui, ó, deixando dois dedinhos de lado. Não vai estragar o EVA não, pessoal. Sabe por quê? Porque, simplesmente, a gente aproveita esse retalho de EVA. Dá para fazer muitas coisas, principalmente, decoração de garrafa, dá para fazer matinhos, certo? Para colocar dentro dos vasos, ok? Então, eu irei cortar, certo? Aqui, ó, e sobre a sépala, pessoal, ó, sobre a sépala, é o seguinte, a sépala pode ser dois modelos, pode ser ou eu riscar aqui assim, certo? Fazer aqui assim, ó, como eu vou fazer agora, ó, com a base do próprio frisador termoplástico, ó, posso fazer assim, riscar, um palito de churrasco ou qualquer outro objeto de ponta fina, ou posso pegar aqui, ó, e cortar um quadrado, certo? Então, eu resolvi fazer de outra maneira, assim, risquei, ok? Então, o que é que eu irei fazer agora? Eu irei cortar, vou cortar aqui, ó, no próprio risco, onde eu fiz com o palito de churrasco, ó, certo? Ó, aqui, giro o EVA, abre a tesoura, ó, giro o EVA, abre a tesoura, e aí, sucessivamente, veja o corte como vai ficar perfeito. E aqui, cortei minha sépala, certo? O que é que eu irei fazer agora? Eu irei pegar meu grill, mas pode ser sanduicheira, certo? Pessoal, não tem problema nenhum, pode ser sanduicheira. Aqui está o meu grill, vou primeiro começar a frisar a suculenta espinhosa, aqui. Então, o que é que eu faço? Eu coloco o meu frisador pra minha frente, coloco aqui pra esquentar, ó, no meu grill, esquenta de um lado, ó, quando sobe, ó, depois desce, tá vendo? Tá na temperatura número 4 aqui no meu grill. Fica super quente pra poder ser mais rápido, ok? Ó, descendo. Sempre eu faço isso, pessoal, esquento de um lado e esquento do outro, aqui, ó, certo? Agora vou tirar da temperatura 4, vou botar na 3. Ó, esquentou, pronto, aí eu tiro aqui, ó, do meu grill, venho pra cá, pra o frisador da suculenta espiosa, ó, deixo esfriar, apertar, aperto com força, esfriou, esfriou, agora vamos tirar e ficará assim, ó, perfeito o friso, ó, certo? Agora vamos para a sépala, vou deixar aqui, vamos para a sépala, ó, ó, pego a minha sépala G, termoplástico, certo? Esquento do lado, ó, esquento aqui do outro, ó, e venho aqui para o meu frisador da sépala G, aperto, certo? Ó, deixo esfriar, esfriou, vou tirar e ficará assim, ó, friso perfeito, né? Ó, agora irei cortar, coloco meus frisadores aqui, o corte é simples, pessoal, ó, vem, gira o EVA, ó, certo? Sendo que vou fazer, vai ter um segredozinho aí, ó, vou cortar aqui, a sépala G, né? Ó, essa sépala também vocês podem fazer o crisântimo, tem um vídeo aqui no meu canal ensinando a fazer o crisântimo com essa sépala G, ok? Ó, venho aqui e corto, certo? Aqui ajeito as rebarbas e venho aqui e faço isso, ó, ó, venho aqui no meinho, ó, depois venho aqui na outra e venho na outra, na penúltima e na última e ficará assim, certo? Podem fazer também com a P, ok? Tem problema nenhum. Caso desejem, pode fazer com a P também, a sépala P. Agora vamos para a suculenta espinhosa. Corto aqui o excesso de EVA. Esse excesso de EVA, pessoal, eu não jogo fora, eu guardo. Deixa eu cortar aqui o excesso, pra depois cortar direitinho. Eu guardo. Vou até gravar um vídeo aqui, é, pra vocês, sobre o que que eu faço com sobras de EVA, viu? Ó, agora o corte, pessoal, observe. O corte é aqui, ó, na marcação. Ó, vem, gira, bem na marcação. Ó, aqui, ó. Não é em cima desse risco, não. Aqui nessas sobrinhas de EVA que tá aqui, ó. Venho e resolvido o problema. Ó, corte perfeito, certo? Agora, para nós fazermos o miolo. O miolo eu vou usar cinco pestilhos aramado. Esse daqui, ó, cinco. Vou usar cinco. Vou pegar aqui, pessoal, meu arame dezoito, certo? Tem um aqui que já tá pronto, mas eu vou ensinar passo a passo a vocês. Esse aqui mesmo, ó, já tá pronto, mas eu vou ensinar. Pegando aqui meu arame dezoito, galvanizado, ó, arame dezoito, vocês compram na casa de material de construção, ó. Faço essa argolinha. Coloco aqui meus cinco pestilhos aramados. Ó. Junto assim. Tudo igualzinho. Que depois eu vou arrumar, ó. Simples, pessoal. Eu não vou colocar nenhuma dificuldade a fazer essa linda flor, que também vocês, também vou dar dicas de como vocês também decorar elas em pote de vidro, com areia, com aquele checho, né, ou com pedrinhas. Ó, ficará assim, certo? Aí, o que é que eu vou fazer agora? Ó, vou pegar aqui minha cola instantânea da Tecbond, número dois, certo? E vou fazer isso. Onde tem essa parte aqui, ó, pessoal, que está, ó, o friso, não é esse lado. Essa parte aqui, ó, altinha. Eu vou colocar a colinha aqui, ó. Certo? Colinha aqui. E vou enrolar, ó, a altura. Onde é? E vou enrolar aqui, ó, minha sépala nesse meu arame aqui, ó. Bem devagar, sem pressa, ó. E vai ficar assim. Certo? Ó, e depois eu arrumo assim, ó. Os pestilhos eu arrumo depois. Aqui, ó. Deixei ele um pouquinho abertinho, ó. Certo? Fica abertinho. Ok? Aí, o que é que vai acontecer? Eu aqui, tô até com aqui feito, que eu já mostrei agora anteriormente, ó. Certo? Então, agora eu vou colocar as outras pétalas aqui do... É da suculenta espinhosa, né? Vou colocar meu arame aqui, que está feito com miolo. Vou colocar minha tesoura. Vou colocar minha fita floral. E vou começar agora a montagem. Certo? Bom, pessoal. Sobre a montagem, muita atenção. Eu vou colocar aqui, primeiro, nessa emenda. Aqui, ó. Uma pétala da suculenta espinhosa. Aqui, ó. O frisado para frente. Certo? Então, eu coloco um pouquinho de cola aqui. E vou colocar aqui, ó. Primeiro, na emenda. Ó a emenda aqui. Aqui na emenda. Certo? Me certifico que está colado, ó. Ok? Ficará assim. Depois, venho com a outra. Passo colinha aqui, ó. E venho aqui, ó. De lado. Ó. De lado. Dela. Na mesma altura. Certo? Olha aqui. Na mesma altura. E colo aqui de lado, ó. São três. Certo? Deixa eu mostrar aqui a vocês. Ó. Três. Isso aqui já tem duas. Falta uma. Vou colocar a terceira. Vou pegar a terceira. E vou colocar aqui, ó. Certo? Botar a colinha. Aqui. E vou colocar aqui, ó. E vai ficar assim. Ok? Ó como é que vai ficar. Certo? Se vocês tiverem dúvidas, pode deixar nos comentários. Que eu irei responder a todos, a todas, ao visualizar. Ok? Deixo a colinha aqui pegar bem. Certo? E ficará assim. Agora eu vou vir com a outra. Que são mais três. Eu vou o quê? Eu vou intercalar. Entre esse espaço aqui, eu vou colar mais uma. Certo? Vou pegar agora a outra colinha aqui. E vou agora, entre o espaço e o outro, vou colocar aqui, ó. Ó. Vai ficar aqui, ó. Ela intercalada. Certo? Ó a colinha. Tem pessoas que preferem, pessoal, passar aquela linha pipa, número 10. Fica a critério de vocês. Eu gosto da cola. Ok? Aí venho com a outra e vou, nesse espaço aqui, vou colocar aqui, ó. Mais uma pétala. Certo? Colocar a colinha aqui. E aqui. Aqui até que eu cortei um pouquinho. Aqui, ó. Cortei um pouquinho. Mas se quiser cortar, corta. Se quiser, não precisa cortar, não. Aí vem aqui, nesse espaço, ó. Na mesma altura. Muito importante. A mesma altura, ó. E cola aqui, ó. Aqui por trás, ó. Na mesma altura. Certo? E ficará assim, ó. 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 Venho com a última. Colocar a colinha aqui, que eu também cortei aqui, porque tava com excesso. Ó. E vamos para aqui, ó. Ó. Mesma altura. Certo? Vai ficar assim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pra vocês visualizarem melhor. Ó. Observem. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Ó. Eu cortei aqui o excesso antes de colar. Mas não tem problema não. Esse aqui já não precisei cortar, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui precisei cortar. E aqui não. Pronto. Ficará assim, ó, pessoal. Certo? Agora, o que é que eu irei fazer? Eu irei pegar minha fita floral. Antes da fita floral, eu vou fazer melhor. Eu vou pegar, pessoal, é o papel higiênico. Eu quero o caule grossinho. Certo? Papel higiênico. Vou dobrar aqui, ó. Ó. E vou fazer isso aqui. Pode ser também com a mangueira. Ou também, em algumas regiões, se chama macarrão, né? Aqui em Recife, eu chamo aquelas mangueirinhas. Que tem vídeos meus aqui, ensinando no canal. Ó. Vem pra cá. Tem bicho certo de cabeça nenhuma. Pronto. Aqui eu vou cortar o excesso. Eu só quero até aqui, ó. Pegar a tesoura. Ó. Pronto. E ficará assim. Aí eu venho aqui com a minha fita floral verde. Coloco um pinguinho de cola em cima do papel higiênico. E venho aqui, ó. Colo. Agora sim. Agora eu vou envolver. Não posso deixar aparecer esse papel higiênico, pessoal. Por hipótese nenhuma. Acabamento em flores de EVA é super importante, ó. Viu? Estica bem a fita, ó. Bem mesmo. Certo? Tá pra cá. Vamos lá. Estica bem. Vem. Vem, vem. Ó. Certo? E aqui... Ó. Corta o excesso. E ficará assim. Certo? Então, o que é que eu irei fazer? Eu já tenho umas aqui prontas, ó. Olha o acabamento, como fica perfeito. Esse aqui eu não botei o papel higiênico. Não fiz o caulezinho grosso, como essa daqui que eu fiz agora com vocês. Ó. Fica perfeito. Perfeita mesmo. Agora eu vou dar uma dica a vocês. Certo, pessoal? Vocês podem também fazer essa suculenta espinhosa. Pegar aqui, ó. Um potezinho de vidro. Um exemplo. Colocar areia aqui. Uma areia azul, uma areia branca. Ó. Colocar, cortar aqui ela. E colocar ela aqui dentro. Sendo que esse meu pote de vidro é pequeno. Teria que ser o maior. Certo? Então, esse aqui é pequeno. Então, vocês podem colocar areia. Colocar, cortar aqui, ó. Ela vai ficar, no caso, cortando. Ela fica assim. Ó. Certo? E colocar ela aqui dentro. Uma areia azul. Depois, a areia branca. Um pote, um vaso de vidro maior. Que esse é pequeno, maior. Certo? E colocar checho. Ou então, aquelas pedrazinhas que se chama... Tem um nome aí que eu não me recordo. Eu conheço como checho. E tem outras pedrarias bonitas também, que pode colocar no pote de vidro. Isso aqui são dicas que eu estou dando a vocês. E também fazer um arranjo. Colocar aqui no pote de vidro. Fazer também um arranjo. Sendo, pessoal, que nas minhas videoaulas, eu gosto de primeiro, de ensinar a flor. Certo? O passo a passo. E no outro vídeo, fazer uma decoração, uma montagem no copo de vidro. Ou melhor, no vaso de vidro. Eu gosto sempre de fazer isso. Então, nessa videoaula aqui, eu estou ensinando a vocês que vocês podem, só com a suculenta espinhosa. Tá vendo? Vocês podem montar uma flor, sim. Quem disse que não pode? Pode, sim. Independente de fazer o arranjo da suculenta espinhosa, num vaso de vidro com areia, com aquelas pedrarias, também pode ser um arranjo, sim. Não precisa nem de sépala. Ó. E colocar umas folhagens. Nessa videoaula, eu estou ensinando o passo a passo da suculenta espinhosa em forma de flor. Ó. Tá vendo como fica linda? Então, na próxima videoaula, deixe-me ver, daqui a dois dias, certo? Depois que eu soltar esse vídeo, eu já vou gravar outro vídeo, já vou soltar outro vídeo com a decoração. Aí vocês vão ter uma surpresa. Se inscrevam no canal. Dê um joinha aí. Compartilhe essa videoaula, para que as outras pessoas também possam conhecer meu canal. E fico muito grata pela atenção de todos e de todas. Então, pessoal, fiquem ligadinhos, ligadinhas. Porque, na próxima videoaula, eu irei mostrar a decoração. Onde eu irei decorar. Se é no vaso de vidro, se é no quadro, se é numa telha. Vai ficar aí a interrogação. Certo? Então, na próxima videoaula, eu já faço a divulgação e vocês serão notificados. É só tocar aí no sininho, clicar aí no sininho e receberá notificações das minhas videoaulas. Ok? Então, até a próxima videoaula, se Deus permitir. Aqui estará o link do site do Esfrizador Termoplástico. O link do meu blog, logo na descrição do vídeo. Na minha fanpage. No meu grupo no Facebook. Vai estar meu contato do WhatsApp. Ok? Então, pessoal, muito obrigada. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. Beijos. Beijos. Beijos.